E agora, agora é hora de cobrar o que a gente deve, a do Donário. Na verdade a galera invadiu o meu Instagram por causa disso. Eu acordei e perguntei por nada, o que aconteceu? A gente tinha que marcar um treino dele com o Cruz. O Cruz sentiu a energia dele, sentiu a vontade dele. Fazer um convite, né? O Cruz, vamos lá na Mansão Maromba pra você conhecer. Você já foi lá olhar, mas vê o treino do Hércules aí, ver se ele tá treinando certo e ver o que pode agregar, né? Quer garantir a proteína mais radicóide do mercado? Darkway, acesse o site da Darkins e garanta a sua agora. É, pai, hoje ó, o Toguro tem um carro aí de um milhão. Mas eu comecei lá atrás, 15 anos atrás, ganhando uma coqueteleira da Blender Boro. Depois foi pra duas, um pote, dois potes. Eu lembro quando caiu meu primeiro salário pra um patrocínio. Como eu abracei minha mãe, gritei, pulamos, porque imagina, você... Nunca imaginei que eu ia viver de rede social. Nunca imaginei que eu ia ter um patrocínio. Do nada começa a dar certo. Do nada uma pessoa acredita em mim. Do nada uma coqueteleira. Porra, evolui pro suplemento e hoje eu tenho, hoje eu vivo na parada, hoje é meu emprego. Hoje é meu, meu CNPJ, é minha imagem e a parada que eu criei. Tudo tem um começo. Eu quero que o seu seja aqui. E já chega como? Pai, Dark House integral. Corri atrás do Donaire lá na feira. Só que ele não tava na Brasil Trading Fishes. Correu. Falei com o Nando, pediu pra trazer aqui e eu trouxe. Não avisei, avisei só ao câmera, falei, trouxe, vambora. Donaire tá aí, né, Braguinha? Então, eu nem acho que era o Donaire aquele dia. Então. Mas acho que hoje ele... A galera te apoiou, pai? Pra caramba. Não teve um hate nos comentários. Todo mundo mandando abraçar, abraçar. Apoiou demais. E é isso aí. Tu acompanha a Integral Médica? Acompanho todas as empresas do Sinário. Todas as empresas do Sinário eu sempre acompanhei. Porque, tipo, é... Onde o esporte tá inserido, né, querendo ou não. Aí, tipo, é... O meu objetivo é ser atleta. Eu tenho que, tipo, seguir o caminho dessas empresas aí. Aí acabou que, tipo, é o que dá aí agora, né? Outra coisa. Uma gigante. Você se imaginou que aquela passagem que o Toguro fez pra tu, Você ia cair aqui. Mano... Depois que desligou o celular daquela ligação lá, mano, chora pra caralho. Você é louco. Aí... Aí daqui pra frente agora, abriu mais uma porta pra mim agora. E vamos vendo que dá, né, bicho? Só agradecer. Vamos ver agora, pá. Agora é hora de cobrar quem te deve. Cadê o Donário? E quando você treinava lá na sua cidade, você costumava treinar com o que? Era qual que era o... Mano, eu treinei três anos e dois meses, pura calistenia. Peso corporal. Fazia gastamento por uma pedra. Dá pra pôr um cílio de direito aí, pô, né? Dá, logo. Aí, depois de três anos e dois meses treinando só pura calistenia, eu fiz uns pesos de pedra. Fazendo aquadíssimo, porque querendo ou não, um grupamento muito grande. E ele exigia muito peso, né? Exigia muito peso. Aí eu fiz uns pesos lá de pedra. E não importa o peso que fosse, né? Era peso, sobrecarga pro músculo. E eu fiz lá, mano. E meti marcha e comecei a postar na rede social. Aí a galera começou a apoiar. Bati as proteínas com leite, tô vendo. E você começou a tomar bomba há quanto tempo? Nem um dia ainda. Não sei nem o que é seringa. Vamos embora, pá. E o Cruze tá aí pra analisar esse shape do cara aí também, pá? Tu não vai quebrar nada hoje aqui, né? Porra, os caras não viram ainda, né? Tá bravo. Pai, o Big Boss tá ali. O Big Boss tá ali no canal? Hã? Posso aprender aí? Hã? Pera aí. Tá te chamando, tá te chamando pro X1. Chega aí, pá. Deixa eu te apresentar um. Joga o Street Fighter? Só valendo lá. Caralho, isso aí era relíquia, hein? Tá bem, pá? Quantas vezes você perdeu aqui o Felipe? Nenhuma. Uma vez só. Mentira. Queria te apresentar um. Já vou, calma aí. Pai, não tem esse tempo não, pá. Nossa, pera aí. Eu vou perder, cara. Nossa, pera aí, pá. Tô aqui na minha empresa, na minha academia. Tô vindo falar, pera aí. Ganhando demais, viu? Olha aí. E aí? Você já viu o shape dele, pá? Tudo bem? Tava dando uma olhada ali. Parecia um Rottweiler ali, assim, ó. Paralho, assim. Bom? Bom. Tem cara de focado. Exatamente, com certeza. É? Tu conhece os carecas aí? Mano, eu já vi vídeo dele, mas o nome em si eu não me recordo. Tá ligando a pessoa... Já viu? Já. Ele é representante do marketing. É. Então nós temos que estar alinhado com ele, porque senão... Esse cara falando... Esse aqui é o cara que mais me fode, ó. Só me põe em confusão, só. Mas tá bom, né? Olha lá, já ia perdendo. Eu vou deixar você jogando aí já já nas conversas. Deixa o... Não quero atrapalhar o cara do marketing, né? Por que você correu de mim na feira? Eu corri. O Fernando tava lá, mas tu... Tá bem? Tudo bom, cara? Você chegou, eu tinha acabado de sair. Tá bem? Você viu o vídeo, né? Veio. Eu trouxe o cara aí, pai, pra tu ver. Tá bem? Bom, graças a Deus. Na verdade... Combinamos de vir, né? Na verdade, a galera invadiu o meu Instagram por causa de você. Eu acordei e perguntei pro Fernando, o que aconteceu? Os caras mandando um monte de mensagem por causa dele, né? E fora essa cobrança midiática aí, você viu o potencial, né? Queria trazer... Dá pra sacar aí, papai, mas eu... Se piorou o shape, leva aqui. Não, nada. Tem um espelho, alguma luz melhor ou aqui mesmo, Tonto? Tem. Vem cá. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é melhor, aqui no meio. Renato, você acordou na madrugada, assim, a Nanda... O que que é isso, Renato? Acordei e os caras me falam, né? O Toguro vai te cobrar. O Toguro vai te cobrar. Jogou a massa, né? Mandar mensagem, ó. O Hércules. Os caras foram lá te ver. Ih, Toguro. E aí? Fala pra mim, onde você quer chegar? Olimpia. Vai estar nível mundial. Olimpia? É. Só bora. Conta um pouquinho da sua história aí pra mim. Mano, eu... Já ouvi falar, só, mas por cima. Eu, mano, eu venho do interior. Eu venho de Alagoas lá, morava no interiorzinho. Município de Batalha, uma cidade pequena também. Afinal, eu fiz com 20 mil habitantes. Aí eu treinava lá calistenia. Comecei a treinar calistenia. Comecei a treinar, porque, tipo, eu via, né? Fui me preparar pra ir pra escola, eu vi, caralho, tão magraão, hein? Aí eu peguei, comecei a treinar. Só flexão. Fiz mais ou menos uns três meses, eu só fazia flexão. Assim que eu chegava na escola. Só flexão, 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 flexão. Aí depois eu comecei a fazer barra. Aí depois eu comecei a treinar perna. Aproximadamente seis meses treinando, entre aspas, né? Treinando por completo, né? Como tá dizendo, por completo. Porque, tipo, três meses foi flexão. Aí depois, mais uns dois meses flexão e barra. Aí depois eu comecei a treinar perna. Aí, realmente, depois de seis meses de treino, começou de verdade treinamento por grupamento todo completo. Na academia é isso? Não, em casa mesmo. Em casa mesmo. Chegava da escola, fazia flexão. Pá! Chegava da escola, fazia barra. Pá! Aí foi. Aí a minha meta, eu explorei uma meta porque, tipo, eu me inspirava nos caras de calistania também. Aí o físico, que eles estão lá em cinco anos, aí eu pegava, quando eu tiver cinco anos de treino, eu vou conseguir esse shape aqui. Eu quero estar com esse shape. Aí em dois anos eu bati o shape dos caras. Por exemplo, eu tô melhor que esses caras em dois anos de treino. Aí foi aí que eu comecei a me inspirar nos caras do esporte, fisicoturismo mesmo, entendeu? Você sabe que o fisicoturismo é um esporte complexo, né? Exige dedicação, alimentação, treino, genética, sono. O que mais? Tudo, né? Tudo. Parte hormonal. Hormonal. Tudo. Não tô nem com a hormonal. Tudo. O que você comia lá de alimento? Quantos litros de leite por dia? Três a quatro litros de leite. Eu bati quatro litros de leite normalmente no treino de pé, né? Aí eu bati os quatro litros de leite. Quatro litros de leite? Como é que você acha que você tem essa disposição? Pra cumprir tudo que o fisicoturismo precisa? Com certeza. Tem? Você acha que você tem esse foco? Com certeza. Com certeza. Mas a gente precisa testar, né? O cruz tem que testar. O que a gente vai fazer aqui é fazer você tentar desistir, né? Pode tentar, hein? É? Vamos tentar, exatamente. Vamos tentar. Nosso primeiro objetivo é esse, fazer você desistir. Se passar dessa primeira fase, vai ser um bom sinal. Um bom caminho, já. O segredo é como eu falo, é psicológico. Psicológico. Quem manda é psicológico? Acabou. Quanto anos que você tá? Quanto ano eu tenho? 20 anos. 20 anos? 20 anos. 20 anos. E aí E aí E aí Música Música Quanto tempo que você está na mansão mesmo? Três meses aproximadamente Três meses Treinando em academia, você está há mais ou menos três meses? Três meses treinando na academia Assim que eu cheguei na mansão, foi que eu iniciei o treino na academia Como que é o treino? Alguém te ajuda? Você vai sozinho? Sozinho Não tem ninguém lá para te ajudar Para aprender nas máquinas como? Na sua primeira tabela de treino eu fiz no Youtube Aí fui super declinado Tipo, declinado Com a Altea Aí fui sozinho Aí sempre sozinho Sozinho não, é mais Deus né? Hoje tem alguém que ajuda você nos treinos? Não Você que faz sozinho? Sozinho também Aí tipo, sempre Não tem como eu chegar no limite do limite Sem uma ajuda né? Tipo no treino A pessoa falha o músculo, aí tem que soltar o peso, senão não vai né? Mas com uma ajudazinha Tipo, um auxiliozinho para ir até a falha mais aí Sempre vai Quando você chegou aqui na mansão, você estava com quantos quilos? Eu estava com 83 quando recebi a notícia do Toguro Aí eu passei três dias sem dormir Aí desci para 80 quilos Aí eu cheguei na mansão Aí eu desci, eu ia me preparar Eu desci para 73, fiquei na pele, pele, pele Aí eu voltei para 78 agora 78 Tem bastante maturidade muscular mesmo com pouco tempo de treino né? E perna? É mostrou? É mostrou O tronco dele mais evoluído que a perna Que provavelmente os estímulos que ele tenha dado em barra, em flexão foram muito maiores Mas só com pouco tempo de treino que ele tem já evoluiu bem né? Um bom potencial Só que é naquilo né? Que a gente sempre conversa, que a gente cai Acha 100 que tem potencial e poucos realmente querem no final né? Então, por isso que a gente queria também dar uma olhada Ver o jeito dele treinar, o jeito dele fazer as coisas Porque no meio do caminho, pô, quantos que a gente já viu o que achavam que queriam e não davam sequência? Aí fica com saudade da família Aí chega aqui e não consegue seguir a dieta Ou vê que não é isso e volta Então, o bodybuilding é você ser consistente e constante fazendo a mesma coisa por um longo espaço Então, daqui a um ano você vai estar fazendo as mesmas coisas, dois anos, três anos, você vai sempre progredindo E quem consegue se manter constante nesse longo tempo É os caras que chegam no topo Então, não vai ser a melhor genética só que vai chegar lá, entendeu? Então, boa genética e um bom trampo e um bom direcionamento num longo espaço É que vai fazer você chegar lá Então, é continuar trabalhando A gente tinha que marcar um treino dele com o Cruz Pro Cruz sentir a energia dele, sentir a vontade dele Vou fazer um convite, né? O Cruz, vamos lá na Mansão Maromba pra você conhecer Você já foi lá olhar, mas ver o treino do Hércules aí Ver se ele tá treinando certo e ver o que pode agregar, né? Não é falar mal, é agregar Categoria, pá, escolheu já? Como que é? O Cruz tem que olhar ou você já tem mais ou menos aí? Quem mandar, o Trump manda onde faz Categoria, sempre tem que começar, né? Vamos pedir pro Cruz dar uma avaliada também Dá uma avaliada Cara, ele tem um físico que se ele quiser clássico Se ele quiser Mas tem muito músculo, né? Bodybuilding Então, é um bodybuilder com uma linha bonita, entendeu? Então... A querida Open Você quer ser Open? A meta final é? Você quer ser Open, né? Mas tem a 212 Tem a 212 também A 212 A 212 A altura sua Encaixa bastante Depois a gente pode Você pode vir aqui fazer uns... É, a gente tem o Vitor Porto aqui Que acabou de classificar pro Pro Mr. Olympia Então... Você vem aqui pra dar uma olhada Do físico de perto pra você ver Mas... A gente botou os dois lado a lado lá no palco É isso É isso É exatamente Vamos lá do outro Então... É um vídeo feito Você tem que sair da caverna Sai da proteção Sai da proteção E ir lá treinar com a gente aí Vem entender Porque esse moleque parece que dorme na academia Esses dias eu perguntei pra tu, né? Foi Tá dormindo na academia? Eu cheguei de noite Ele tava Chegou de manhã O bichão tava lá de novo Então é... Coincidência Coincidência O Toguro O Toguro tá treinando? Ué? Rapaz, eu vejo... É que nem tu falou Pior que a verdade mesmo Me perguntaram até um dia desse O homem quando começa o treino Do lado do telefone toca É fora mesmo Empresário, né? O cara é empresário Não tem tempo Eu vou ter horário pra comer E horário pra treinar Depois eu me adapto Você lembra... Aquele vídeo que a gente fez aqui? Você falou... Cara, tô zoado, mano Pô Sua palavra não tá valendo mais nada Queimado Eu acho que o Toguro Eu tinha que treinar aqui Pelo menos duas vezes por semana Aqui no CT Que daí o Cruz bota ele na linha De verdade Eu preciso É um ar diferente É diferente É uma motivação Porque a gente tem academia em casa Mas... Toda hora você fala Precisa o bodybuilder Tem que estar junto Tem que estar junto Tem que começar por você A gente quer ver você treinando muito, cara Puxa pro outro lado Vambora A gente apadrinha ele Se você colocar o shape Não vai apadrinha mais ninguém Não vou poder mais entrar Não tem mais shape Acabou tudo Se eu virar o ano Tô igual aquelas promessas Quando virar o ano Mas realmente Dia 2 de janeiro Não vou nem pegar o trânsito De voltar O horário pra treinar E pra comer É obrigatório Não tô saindo sem marmita A minha tia que faz comida Eu contratei uma pessoa Pra limpar a minha casa E fazer a minha comida Faz uns 4 meses que eu não faço comida Ficou chateado Você pegou birra da gente Não tá gostando mais da nossa comida Nunca mais pediu pra fazer arroz E frango e macarrão Tô comendo todo dia fora Todo dia Todo dia Comida de fora não é óleo Sal Pudim Aí foda Desculpa tá cheio né Você vê que desculpa Ele desenrola E pra prova viva Que dinheiro não compra cheio É Ixi Nem todo empresário Tá bem sucedido não Pô Meu dinheiro tá aí ó Tá em mansão Tá em bloco Convite feito pro Cruz Convite feito Ô Nando Bota uma regata integral Vamos lá comprar aí Você um treinozinho Eu não tô no treinozão louco não Com o nosso amor Vamos pro Cruz O Cruz puxa nosso treino A gente vai O Cruz vai lá avaliar o treino dele Vocês vão fazer um treino juntos Fechou Legal Bora lá Eu acho que o Hercules Como eu falei aquele dia Lá no outro vídeo O Hercules ele tem um mindset legal É Eu acho que ele tem bastante futuro Ele tem um foco em competir Ele tem foco em ajudar a família É um moleque sério Você não vê ele por aí brincando Tá sempre focado Eu acho que Isso vai ajudar muito A conseguir A conseguir Um projeto legal A conseguir um patrocínio A conseguir um time Que eu acho que O principal é você ter a cabeça Exato E isso ele Aparentemente demonstra Ter um foco incrível E é isso Focado em ajudar a família Focado em treinar E com um objetivo Que é subir no palco Então A gente quer ver isso Quer ver ele subir no palco É isso Fechado Próximo vídeo Cruz E o chefe Lá na casa do Toguro É isso Nesse mesmo vídeo Vou pedir oportunidade Para você olhar mais quatro meninos Olhar A gente tá ajudando lá A gente tá ajudando lá Pra motivar o menino aqui ó Os meninos tão chegando Pai Veja chegar Os meninos tão chegando Não acompanha nunca Os meninos tão chegando Dependendo de mim Dependendo de mim Agiliza lá Pra gente dar uma olhada Pra gente entender que Volta falou Genética É bom E você tá aqui Eles não tão Legal você olhar lá E pô Eu tenho que fazer o meu Senão os caras vão não É um É um É um esquecimento Aí a galera te pega É isso É isso Pai